Música Veja o que foi destaque em abril de 2019 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. No dia 1º, a Justiça do Trabalho completou 75 anos de instalação em Santos. Atualmente, o Fórum conta com 7 varas trabalhistas e recebe cerca de 7 mil novos processos ao ano. No dia 2º, o Regional lançou o Portal da Conciliação. A nova página é dividida em duas seções. O Núcleo Permanente de Solução de Disputas, destinado à solução de conflitos individuais, e o Núcleo de Solução de Conflitos Coletivos, voltado às conciliações que envolvam conflito entre partes de relação coletiva de trabalho. No dia 5º, o TRT da 2ª Região nomeou e impulsou 100 novos juízes do trabalho substitutos. Eles foram aprovados no 1º Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na carreira da magistratura do trabalho. A sessão solene, promovida pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região, a Matra II, ocorreu no Memorial da América Latina. O TRT II aderiu à campanha Abril Verde para discutir a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. Além de iluminar de verde os maiores prédios na capital paulista, o portal da internet ganhou layout especial. Ao longo do mês, o regional realizou cursos para os públicos externo e interno e veiculou dicas sobre o tema em diferentes canais de comunicação. Saiba mais sobre o que acontece no TRT II em nosso site, www.trtsp.juiz.br e em nosso canal de vídeos no YouTube.